Música Só para dizer que, de fato, direitos são uma construção histórica, direitos são feitos pelo homem e eles sempre não caem no chão. Então, a verdade é só o pessoal dos direitos, mas, por exemplo, não tem jeito de fazer. Sem direito à instrução, é um grupo. Depois, por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais vai aprofundar o direito humano e a educação. Então, só para a gente, só um breve tarotema sobre o direito humano, sobre os direitos humanos. Aqui, umas provocações, tem o que deve ser garantido a todas as instituições que elas possam ver bem, tudo que tem que ser garantido pelo Estado, tudo que o Estado faz, diferencialmente assim. Pode passar. Aí, uma série de direitos e liberdades que são garantidas aos direitos humanos. Minha pergunta para vocês é, o Estado tem o mesmo contéu em todas elas? Você respondeu que não com conficção. Por quê? Qual você chama? Primeiro, em relação à liberdade religiosa. Claro que o Estado tem que promover isso para as pessoas, se as pessoas possam confessar até delas, de forma... Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar Brasil. O Estado é laico, então ele não teria que preferir que tipo ou qual fé as pessoas têm. Então, pode ser de algo mais cultural aí, que não é tanto no Estado. Como você já é mais, Thais, se pegou exatamente o ponto. Tem uma leve indiferença, daí tem uma discussão que eu olho para a galera sobre isso, sobre qual a propriedade do Estado em relação a esses direitos. É diferente, o Estado não pode me impedir de fazer o que não for proibido. Tudo que não está deliberadamente isso, que é proibido fazer em lei, é permitido. Portanto, é uma liberdade. Eu tenho liberdade de manifestação, de associação, de liberdade de expressão. Então, as pessoas vão para a rua, manifestações de junho do ano passado, o Estado deveria garantir o direito de manifestação delas e não ir medindo. Foi isso que aconteceu. Houve uma força depressora do Estado em vários casos que, de fato, não acabou com a manifestação. Não deveria ser isso que o Estado faz. O Estado deveria garantir a liberdade das pessoas. Tem uma discussão que a gente olha aqui no slide, que é, na verdade, em relação a todos os direitos, o Estado tem o dever de proteger, conviver e respeitar. A gente diz que o Estado, em todos eles, tem esses três deveres. A gente já vai ver aqui o que é cada um deles, mas, em relação às liberdades, o dever principal do Estado é de respeitar. Tem uma preponderância do direito, do dever do Estado de respeitar a liberdade dos cidadãos. Então, os cidadãos, os residentes, a população que vive naquele lugar. Em relação a outros direitos, como o direito à saúde, a educação, os cidadãos, os direitos sociais, moradia, trabalho, a responsabilidade do Estado é um pouco diferente. A responsabilidade do Estado é, predominantemente, a responsabilidade de promover. Construir escola, fazer concurso público, garantir os insumos, garantir a educação de qualidade. Então, tem uma I antes. As liberdades foram garantidas como direito, até por conta do histórico do Estado golador, do Estado nazista. Na Declaração dos Direitos Humanos, há uma preponderância de direitos de liberdade. Há uma preponderância de direitos de liberdade, de direitos sociais. Esses direitos que o Estado tem que agir para concretizar, tem que fazer grandes intervenções que são posteriores na história da desenvolvimento. Então, só retornando, em relação a todos os direitos, o Estado tem o dever de respeitar, não pode criar obstáculos para a realização daquele direito, nas liberdades, isso foi muito claro, na liberdade de manifestação, o dever de proteger e impedir que ter sempre nos impeçam. Por uma manifestação, vamos supor que, uma associação, vamos supor que no Brasil, que existam milícias privadas, ou seja, forças que exerçam o poder da violência para... E vamos supor que essas pessoas, essas milícias, impeçam, por exemplo, o povo do Alemão, impeçam as crianças de irem para, impõem, irem para as escolas, por exemplo. O que aconteceu? A Denise Carneira, que veio lá, foi na Nacional de Direito e Educação, que trabalhou com o Estado de Direito e Educação em situações de violência. Então, milícias privadas que determinam o toque de recolher e que impeçam a realização do direito à saúde, direito à educação, liberdade e liberdade. Então, o Estado também tem a obrigação de impedir grupos privados que impeçam a realização do direito à educação. O dever de proteger e o dever de promover, que é o que mais, talvez, o predominante em relação ao direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, que é, de fato, promover políticas, promover ações que realizam o direito à educação. Bom, para encerrar a parte geral sobre os direitos humanos, dizer que os direitos humanos, eles têm essas cinco características. Eles são universais, interdependentes, indivisíveis, inalienáveis e justiciáveis. O que significa cada uma delas? Universais. A pergunta que eu passo para vocês é quem cabe no seu todos? Os direitos humanos são para todos. Deveriam ser. Empresas têm direito à educação? Tem. Tem direito à educação, mas tem direito à educação? Tem ativo. Bolivianos têm direito à educação? Tem direito à educação. Mesmo aqueles que não têm documento, que estão, enfim, desafios aí, né, de educação. Munícipes de cidades que vivem no grande, cidades aqui da Grande São Paulo, que vivem no ABC, têm direito à sem discriminação, a população de filhos em escolas do município de São Paulo? A universidade também tem... A universidade tem forte um componente de não discriminação. Pessoas com deficiência têm direito à educação? A gente tem ali uma colega, uma pedagógica que está... Tem direito por nenhuma evitivação, mas é garantia só pelo ministério público. Eles estão inscritos de uma forma física no espaço da escola. Mas a garantia de acesso... Essa é uma outra característica dos direitos humanos. A justiça mesmo, as famílias não brigam muito para eles permaneceriam na escola. Essa é outra característica que perpassa todos os direitos humanos. O fato de eles estarem garantidos no texto, o fato de ser uma conquista, e muitas vezes é. Muitas vezes a gente vê a gente brigando para a aprovação de uma lei, para uma mudança normativa, os fóruns internacionais debatam longamente quando vai se proclamar, assinar um pacto. É uma grande vitória. O Brasil demorou para assinar, por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. É uma vitória quando ratifica-se. Foi só depois da ditadura, foi desde oitenta já, que a gente ratificou o pacto que era no décado de sessenta. Enfim, é uma grande conquista quando você ratifica, assina a Dilma, o presidente de Platão, a São João. É uma grande conquista, mas é só o primeiro passo. Acho que essa é outra constante dos direitos humanos. O reconhecimento formal do direito é o primeiro passo. Com ele nasce toda uma agenda de luta política para a sua efetivação. Então, um exemplo também interessante, a Lei nº 16.639, de inclusão da cultura afro-brasileira transversalmente nos períodos escolares, nas atividades escolares, completou dez anos no ano passado e ainda há uma grande... Certamente a Lei nº 16.639, de 2003, é uma vitória, mas ainda há tantos passos a dar à sua efetivação. A gente... A gente... Exato. A toda uma agenda. Quando a lei é reconhecida, se começa uma outra agenda de luta. Acho que essa é uma outra constante. Por que os direitos humanos são interdependentes? A educação é o melhor exemplo de interdependência dos direitos humanos. Eu acho ela... O exemplo. É o exemplo paradigmático. Se você tem um estudante que não tem o direito a moradia respeitável. E, portanto, ele dormiu mal. Porém, quando a gente era uma noite fria, ele dormiu mal, dormiu numa casa sem condições, enfim, com manchadura, ou choveu, ele teve um problema completo, ou então não tinha... Em um caso mais extremo, não tinha... Não dormiu na rua. Isso é raro hoje, infelizmente, mais raro no Brasil, mas tem 300 casos. ele vai conseguir assistiá-lo. Se o direito à alimentação dele se acostumar com fome, você consegue se concentrar? Se você não tem o seu direito à saúde respeitada, portanto, você não fez o exame oftalmológico, você não sabe que você usa óculos ou que você tem uma deficiência auditiva, o direito à educação se realiza. Ainda que você tenha uma escola boa, com boa estrutura, com professores bem pagos e uma estrutura ideal, se o direito à moradia, se o direito à saúde, se o direito à alimentação não tiverem sido respeitados, o direito à educação vai necessariamente ser prejudicado. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri